Ela sentou, fiquei maluco, pediu tapa na cara, ordinária Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para O DJ quer seu contato e pediu pro empresário O MC que te come caladinho no sapato O Marquinhos vai te pedir e você esculacha Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para O DJ quer seu contato e pediu pro empresário O MC que te come caladinho no sapato O Marquinhos vai te pedir e você esculacha Vai na vara, na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para Vai na vara, na vara, na vara, na vara não para